Gente, o calendário de pagamento do abono salarial de 2022 já foi divulgado e a Tati Simon traz os detalhes pra gente agora. Cerca de 22 milhões de brasileiros recebem neste ano o abono salarial, com valor total de mais de 20 bilhões de reais, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência. Trabalhadores do setor privado inscritos no PIS recebem o abono salarial deste ano no período de 8 de fevereiro a 31 de março pela Caixa. Para servidores públicos, militares e empregados estatais e inscritos no PASEP, o pagamento vai de 15 de fevereiro a 24 de março pelo Banco do Brasil. O valor do abono é proporcional ao período em que o empregado trabalhou com carteira assinada no ano de 2020. Tradicionalmente, o abono salarial é pago no ano seguinte ao ano em que houve jornada durante 12 meses consecutivas, com cada lote correspondendo ao mês de nascimento do empregado. Agora, o pagamento será feito em apenas dois meses. Trabalhadores da iniciativa privada com conta corrente ou poupança na Caixa Econômica recebem o crédito automaticamente no banco, de acordo com o mês do seu nascimento. Já o pagamento do abono no PASEP ocorre via crédito em conta para quem é correntista ou quem tem poupança no Banco do Brasil. Esse pagamento é via crédito em conta corrente ou na poupança da Caixa Econômica, crédito pelo Caixa Tem, isso é uma grande diferença. 109 milhões de brasileiros têm uma conta corrente digital gratuita. Os pagamentos dos trabalhadores da iniciativa privada iniciam no dia 8 de fevereiro para os nascidos em janeiro. Os pagamentos seguem até o dia 31 de março. Já os trabalhadores do setor público recebem pelo Banco do Brasil a partir do dia 15 de fevereiro para quem possui o final da inscrição de número 0 e seguem até o dia 24 de março, quando finaliza o pagamento dos servidores que possuem o número 9 no final da inscrição. Tem direito ao benefício? O trabalhador inscrito no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias no ano base considerado para apuração, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos.